Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Deus está presente junto ao seu povo, cerca-o de carinho e proteção, orientando-o mediante suas leis. E somos convidados a caminhar segundo a vontade do Senhor, praticando os seus mandamentos. E Jesus veio ao mundo para levar a lei do Antigo Testamento à plenitude. E os ensinamentos de Deus demonstram sua proteção e seu amor por todos nós. Por isso, Senhor, orientais sempre os nossos passos segundo a vossa palavra e que o mal não domine sobre nós. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Irmãs e irmãs, O Evangelho de hoje vem nos mostrar que, para Jesus, a lei moral é obra da sabedoria divina. Por isso, podemos defini-la, em sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. E ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida. Ele proíbe os caminhos do mal, aqueles que desviam de Deus e de seu amor. E vem também nos mostrar, ao mesmo tempo, que devemos ficar firmes nos seus preceitos e amáveis nas suas promessas. Eis a razão do porquê Jesus diz, O céu e a terra passarão, porém, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Portanto, queridos, a lição que Jesus quer nos fazer entender hoje é tão clara, é tão direta, que não deixa margem para más interpretações. Na primeira parte, o Senhor diz que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Agora, qual o motivo que levou Jesus a dizer isso? Provavelmente, alguns de seus posicionamentos, algumas de suas interpretações da lei, dos profetas, eram diferentes do que os doutores da lei e os fariseus ensinavam na época. Um dos exemplos é o descanso obrigatório do dia de sábado, que começou com uma forma de repouso merecido pela semana de trabalho, mas que foi levado a extremos que beiravam a insanidade. E quando algum doente era apresentado a Jesus em dia de sábado, todos ficavam tensos pela eminência de Jesus, entre aspas, trabalhar no dia que era destinado ao descanso. E a segunda lição diz respeito ao cumprimento da lei. E o detalhe mais importante é a consideração de Jesus sobre praticar e ensinar. Observe que não é ensinar e praticar, pois quem quer ensinar antes deve praticar a lei. Ou até mesmo a regra de ouro, que consiste em fazer pelo teu próximo o que gostarias que ele fizesse por ti. Nisso se resumem a lei e os profetas. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que também possamos compreender que quem guarda os mandamentos, quem os ensina, é grande não só no céu, mas tem uma vida especial já aqui na Terra. É uma pessoa especial, pois lhe acontecem coisas especiais. São verdadeiros milagres. E a pessoa que leva a sério a evangelização, por exemplo, enfrenta-se em problemas como todas as outras pessoas, pois viver é sim resolver problemas, não é mesmo? Mas, só que essa pessoa, os problemas, os quais são apresentados a Deus em suas constantes orações, são facilmente solucionados. Por isso, eu lhe convido, que tal dedicar mais ao evangelho, à evangelização? Seja um evangelizador a começar pelo seu próprio lar, depois vai se estendendo, de amigos, e quando você for analisar, você estará evangelizando muitas pessoas. Mas, aqui é importante destacar que não vamos nos dedicar ao ensino do evangelho, só pensando em recompensas. não vamos confundir, perdão da palavra, mas ser missionários com mercenários. portanto, nos dediquemos ao nosso trabalho, a missão por amor de quem busca o reino de Deus, em primeiro lugar. E esteja certo, o resto, e será dado, dia créssimo. Amém? Muito obrigado, mais uma vez, pela agradável companhia. E não se esqueça, o seu like neste vídeo é muito importante. Portanto, compartilhe também, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja. Ilumine, e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. e um ótimo dia.